Um mutim numa cadeia das Honduras provocou três mortos e mais de três dezenas de feridos. Houve troca de tiros entre a polícia e os reclusos. As autoridades apreenderam armas, munições e telemóveis. Os presos contestaram a transferência de líderes de gangues para outras prisões e foram depois necessários mais de 400 polícias e militares para acabar com o mutim.